Olá meninas, olá meninos Hoje eu vim aqui porque eu vou gravar gravar, gravar a nossa aula gravar um vídeo muito diferente no canal, que é o vlog Olá gente, quem tá aqui dá um oi tranquila, tá favorável? Ai gente, eu estou na praia sabe, ó ó, estou na praia só povo bonito só povo bonito daqui, né então aí gente, eu vou gravar um vlog depois eu te mostro meu canal, você ainda não viu tá, então vem hoje eu vou gravar um vlog, como eu já falei, vocês já devem ter percebido que eu não estou em casa vlog, eu não tenho certeza, mas é alguma coisa com viagem e eu tô viajando, eu não estou em casa esse vlog vai ser empate, tá pessoal primeiramente a gente vai almoçar e depois a gente volta nós já almoçamos e pessoal a gente já almoçou, né tá tendo uma ligação aqui tá, rapidinho e espero que vocês tenham gostado deixa o like já inscreve aqui embaixo no canal e vai ter mais uma parte de vlog e valeu